Luciano Renova já pulou pra segundo Pulou pra segundo Opa, alguém passou direto? Não, não deu uma poeirinha ali daquela É de largada mesmo Mas mudou muita posição, hein? Vamos ver O Luciano pulou pra segundo O Henrique pra terceiro O senhor do Fernandinho Já deu seis condições Vai ter cinco condições Vamos lá Galera, vamos dar uma olhada na poeirada que tá aí Catinho, presta atenção você aí, tá? Vamos lá pra dentro Fechar o número de avó Tá aí, ó Ó, e nisso Olha como já tá abrindo Olha como o Thiago tá abrindo o carro número 18 Ó, o Luciano perdeu um pouquinho Tá atrás dele do carro O Henrique já foi pra cima dele Mas o Carioca maluco número 71 Quarto colocado Já começou a botar pressão Olha como já tá abrindo o carro número 71 Olha como já tá abrindo o carro número 71 E o Luiz já é o campeão E o Luiz já é o campeão Chupou dele mesmo Tirou o pé Tirou o pé É doido Maurício se lembra até quem tá vindo com o lado sujo Mas conseguiu ultrapassar Nossa, esse anda bem Isso é doido Vamos lá Olha o carro na posição que tá o carro do Luciano Sinalização já tá bem feita Luciano tirou o carro do lugar Tá tudo tranquilo Tá tudo tranquilo Tá sendo todo mundo Todo mundo já sabe onde é que o piloto tá E vem o líder Já tá, já tá certificado 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 Bandeira amarela alta em todo o circuito Bandeira amarela alta em todo o circuito Vamos lá Já tá, já tá, já tá entrando o box Já tá, já tá entrando o box Bessa, cadê você? Bessa, cadê você? Vamos lá Safety car já acelerou, hein O safety car acelerou Tá entrando o box E a relargada lançada Relargada lançada Tá, continuou, continuou Continuou, continuou Vai dar mais uma volta Errou! Cadê? Bota aí, cadê o O errou aí Vai, bota pra ele Tem que ficar esperto com isso aí Tá, cara Não te falo A ideia rosa Bota o Faustão pra falar aí Tá? DJ Vai não falar que você vai comer mosca? Quando eu falo No final da prova DJ Você sabe qual a música Ele coloca, né? Senão a galera Comeu mosca, DJ E quando algum carro erra Eu peço Eu tô falando aqui, galera Que a gente faz uma brincadeira aqui Então A gente fica com o Faustão na linha O cara errou ali Você pode até olhar Tá aí Que eu deixei tudo pronto Ah, deve estar como Errou! Deixa que eu dou A gente fica com o Faustão Agora vem Agora vem Largada Relagada Lançada Certificado Acertou Agora já foi pro Já entrou no boxe Vamos ver como é que ele faz agora A primeira relagada Lançada dele Na frente, ó Você viu que o Carioca Maluco já é mais esperto Já colou no rabo dele, ó Já botou o xicleta Um pouquinho Tá pra cima, ó Lançou Vou liberar Da fio E vamos lá Tiago vem Mas já vem Colado no cangote dele O Carioca Maluco Já fica pra trás O carro número 6 Do Henrique Queijo Trazendo O Fred São Paulo E trazendo O Luiz Garra Ó, já colou aqui, ó Ó Ó Vem pra entrada da reta Tá Eles tão dando no mesmo Opa Eu acho que tá indo não Dá pra ver que os dois Estão dando no mesmo tempo A distância não diminui Exceto aqui no miolo Eu tô no quebra-ovo Vamos embora Ele vai encostar um pouquinho mais Ó Vamo lá Vamos ver o Rei Vamo lá Vê os dois aí, ó Os dois líderes, carro para o Zoto Thiago, carro para o 71 e os carotas na luta O carro já passou o Fred e o carro vai para cima do Henrique Feijo Já voltou, já tem a terceira colocação, ele que é o campeão do torneio de verão 2019 O carro número 49, o carro amarelinho atrás do Fred Do disputa, a primeira disputa está aqui Os dois jogadores estão com 71 Aí ele fez mais dois garradinhos aqui Cinco garradinhos Cuspiu no chão, no setor passou Bem doida da vida, olha A primeira disputa, o senhor, pelo do 15 Henrique, o Luiz Garra e o Frenck Foi para o lado sujo, conseguiu ultrapassar o nosso especial Cabeção andou Mauricinho leque, salva o bote O carro partiu pra cima O carro 49 foi pra cima do Henrique Queijo Ó, já botou, já botou e já passou Eu falei, botou e passou e ainda trouxe o freg Mas ainda trouxe o freg Agora eu vou ter que remar Aí Calma pra ele pra nós O Luiz já passou e já abriu Ó, colou o chiclete o carioca Não quer desgrudar mais Se ele fizer por fora ele passa Não quer desgrudar mais Se ele quiser por fora ele passa Vai mostrar por dentro e passou Ó Vem o carioca maluco Opa, opa, opa Conseguiu segurar, hein Conseguiu segurar Vem o carioca maluco pelo líder Ó E não vai deixar, vai ter carro, já tá fora da pista Não tá fora da... Olha o amigo do dois, ó Olha o amigo do dois O Thiago vai passar novamente Tomou a posição do Thiago Tomou a posição do Thiago Tomou a posição do Thiago É minha, é minha, ele nem casca E a pressão do Thiago Será que vai ser no mesmo lugar? Será que vai ser no mesmo lugar? Vem, 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 vem Segurança, segurança Tudo pra lá Ó lá, de novo, mesmo lugar quase, ó Botou meio carro e não foi Tá estudando pra poder passar E eu acho que não passou na prova Ó lá, colou o chiclete, colou o chiclete, ó Colou o chiclete, ó Final do Fernando aí, quer pegar um de um Nisso tá chegando o 49 O Luiz Garra tá chegando nos líderes Ó, os dois vêm na mesma balada Só que olha como ele tá encurtando a distância Entre o segundo e o terceiro colocado Tá encurtando a distância Encolou o chiclete aqui do lado, ó lá Vai tentar lá no bico de baixo Vai tentar no bico de baixo Ó, vai botar a posição e fazer o carro do mesmo Ó, ó, não conseguiu Vem, vem um pouquinho, ó lá Já voltou pra lá Tirou o pé, né, doido Já vi eu vi, ó lá, ó lá Agora tirou o chiclete aqui do meu, ó lá Vem, 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 vem Tá sujo O ponto de ultrapassagem tá sendo o bico de pato O ponto de ultrapassagem tá sendo o bico de pato Ó, ele vem, encosta Aí vai fazer o quebra-ovo, vai dar uma encostadinha a mais, ele tá freando depois, o carro número 71 Ele freia depois do torceado, olha lá, encostou, solou o chiclete, ó Solou, o Thiago bota o cabistoco e antes dele, ele vai testar por fora, botar o pico por dentro Cadê? Não conseguiu de novo, agora acelera, ó Acelera e encosta no raio, e é uma asqueira, tá todo o bicho O Thiago bota o bicho, o Thiago bota o bicho, o Thiago bota o bicho O Thiago bota o bicho, preso de segundo com o terceiro carro, tá mais? Ai, tem que tirar o pé, o Thiago bota o bicho, espalhou pela poeira Olha lá, esse bicho vai visitar o mato, não conseguiu passar Fica assim, ó, o bicho tá apertando aqui, ó E estão trazendo o carro número 49, eu tô falando com vocês, hein O Luiz Garros vem pra briga Olha lá, olha lá, agora botou, botou o nome aí O torque do carro, do carro número 18 Será que ele vai pra poder puxar e encostar? Será que ele desaparece como ele tá ganhando? Olha lá, olha lá, olha lá o carro não tem de porra nenhuma, quer ver? O carro tem 18 Ele tem mais saída De pegar reta Cheira no miolo O carioca maluco e costa Olha aquele freio bem antes E nisso Está trazendo O carro número 49 Vai, vai, vai Eu não vou Filipe, Filipe, Filipe Entra daqui Pode ser que não chegue não, tá Mas o 49 vai chegar bem próximo Antes da moderada Pode ser que não chegue para disputar a posição Vamos lá, vai fechar o carro Vai, vai, vai Vai, vai, vai É, placa de três voltas para o final, o líder vai receber a placa de três voltas para o final, é, o Carioca desistiu, o Carioca desistiu, o líder veio para poder receber a placa de três voltas para o final, olha o carro do Maurício parando, entrou do lado errado, mas tudo bem, três bom, o líder começou a encontrar retardatário, olha, e estou para te dizer que o carro mais rápido da pista nesse momento é o carro número 49, ele vem chegando no sapatinho, vai chegar mais ainda agora, que é o carro da Carioca, olha, se o líder perder tempo ele chega mais próximo, olha só, tirou, tirou para poder passar, cortou entre ele, o Carioca é maluco, tem um líder para receber a placa de duas voltas para o final dessa bateria, tem mais três, 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 um, só mais uma, placa de última volta, DJ, é a última bola que eu segurei Vamos lá Vem o líder Fez apoio, perdeu a posição, recuperou a posição Vai fazer agora a última vez nessa bateria Vai ser dada aqui, é a primeira Vai fazer o vídeo de 4 e 5 para a curva da Borac vai receber a bandeirada Será a primeira dele também Vez a primeira vez que eu escolhi Mas não, DJ, o meu gosto está cortado Vamos lá Vem o líder, está arrumando o 18 Thiago Bezerra A primeira peça O estadual de velocidade na terra Primeira pônei, primeira vitória E vamos ver a primeira entrevista com ele aqui Mais um piloto Ganhando prova Ele começou o terceiro, segundo ano de corrida Segurando o terceiro agora, creio sim, creio que é assim E agora tem a primeira vitória dele Vai lá pro chassar Eu vou ter mais três baterias hoje ainda As segurinhas graduadas vão ali, vamos ali, vamos ali Vamos que nós perdemos tempo hoje, hein Mas vem Thiago Vamos jogar aqui, ó Thiago, aqui, ó Eu já tô por dentro Corrigão dos dois, hein Ah, táfruitando Corrigão dos dois, hein Corrigão dos dois, hein Mandando os dois, hein Corrigão dos dois, hein Ó Sobe, meu rei! Sobe e festeja a primeira vitória da vida dele! Cadê dessa? Que eu tô aqui, olha, dessa! Olha aí, ó! Vamos embora, galera! Vamos lá! Deixa eu ver um pouquinho, DJ! Ó, eu que ensinei foi ótimo! Essa eu que ensinei foi a melhor do dia! Vamos lá! É, eu vou falar aqui pra você ouvir também, Carioca, e você também ouve!